Oi gente, vídeo de hoje quero compartilhar com você diquinhas de como aproveitar melhor as suas comprinhas na Black Friday principalmente make e skincare e se você tá curioso ou curiosa, corre aqui e acompanha gente, se você é novo por aqui e nunca me viu nesse YouTube, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Dani Adriano e gente, vamos ao que interessa, comprinhas, confesso que eu fico até empolgada com esse tipo de vídeo porque eu adoro uma boa e velha promoção, mas o que a gente tem que tomar cuidado é que no Brasil nem sempre, a Black Friday é uma Black Friday de verdade, às vezes é uma mega enganação né a dica número 1 que eu dou é o seguinte gente, faça uma listinha do que você realmente precisa comprar antes da Black Friday, por quê? Porque às vezes tá lá, chegou a Black Friday, aí você viu um hidratante que tipo de 50 reais tá por 30 reais, aí você vai e compra no calor da emoção e às vezes você tem 10 hidratantes e você não precisa de um hidratante pro corpo, você precisa de um hidratante pro cabelo e aí pode ser que seu dinheiro acabou e não sobrou dinheiro pro hidratante do cabelo e no calor da emoção você comprou do corpo e por que que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo ano passado, eu comecei a ver promoção, promoção, promoção e às vezes eu acabava comprando coisas que eu não precisava de fato naquele momento e foi faltando dinheiro pro que eu realmente precisava, tá? Então essa é a dica gente, anota tudo o que você precisa pra você não comprar coisa compulsivamente, afinal vamos economizar nosso rico dinheirinho né A dica número 2 e assim, ela é bem óbvia, pesquisar os preços antes e depois, então vai quarta-feira você tem lá a relação do que você precisa ou até mesmo uma semana antes pesquisa quanto que tá o valor daqueles preços, porque pode ser que eles têm, as empresas fazem isso os sites aumentados de propósito e depois baixar, mas aí tem alguns sites que nos ajudam pra ver qual é a média daquele preço, o Zoom por exemplo é um deles e aí você já anota uma média do preço do que você quer pra saber se de fato tá em promoção no dia da Black Friday né A dica número 3 também, ela é um pouquinho óbvia gente, pagar no Pix porque o desconto tende a ser maior do que as vezes quando você paga no cartão ou quando você paga a vista, então quanto maior o desconto mais felizes ficamos, mas as vezes a gente não tem dinheiro na conta né, então segue no parcelamento, segue no cartão de crédito e vida que segue. Outra coisa gente, essa eu considero bem importante e eu já me dei muito mal nela, já fiquei bem chateada é, por exemplo, quero comprar um hidratante pro cabelo, esse hidratante agora ele tá com 50% de desconto, já pesquisei e vi que realmente o preço tá muito bom gente, não pensa muito, porque o estoque acaba rápido, então por exemplo, se você vê um hidratante lá em promoção 5 horas da, vai, 5 horas não, vai, meio dia, não espera dar 11 horas da noite pra comprar esse produto, porque você pode correr o risco de ficar sem ele, o estoque ter acabado e aí acabou, só vai ter em outro lugar, pagando um preço mais caro ou numa condição não tão boa quanto ele estava, mas óbvio, você não vai ser doido de falar, ai tá em promoção, vou comprar não, dá uma pesquisadinha em alguns sites, uns 10, 15 minutos, 1 horinha, 2 horinhas e aí no máximo e aí você decide se você compra ou não, pra você não correr o risco de ficar sem aquele produto que tava com um precinho super acessível. E agora gente, é uma dica que eu quero compartilhar com vocês com base na minha experiência o ano passado, quais foram os sites de cosméticos, skincare, produto pra cabelo que eu fiz as minhas comprinhas e eu achei que estava super valendo a pena inclusive estão na minha relação esse ano pra eu ver se também vai valer a pena e aí eu quero compartilhar com você pra você também ficar de olho A primeira gente, eu anotei aqui, tá? Foi Boticário e Eudora eu consegui encontrar produtos lá por 35% de desconto, com 40% de desconto e eu achei que super valeu a pena, então ficarei de olho esse ano Outra coisa, outra marca que super valeu a pena pra mim na Black Friday do ano passado foi a Creamy eu consegui comprar o retinol deles, que eu estava mega curiosa pra testar e eles soltaram um cupom de 15% de desconto e eu achei que valeu a pena porque tinha os... porque também valia a pena porque tinha uns kits deles que já estavam com o preço um pouquinho mais baixo e ainda eles soltaram esse cupom e eu achei que super valeu a pena e se não me falha a memória, tinha frete grátis acima de R$69,00 se eu não me engano, então assim, curti, valeu a pena Outra coisa que eu queria muito, gente, que eu acho que todo mundo tem que ter que qualquer pessoa tem que ter uma escova Tangle Teaser e assim, eu comprei essas duas o ano passado, que eu estava muito afim eles soltaram um cupom de 15% de desconto e eu achei que valeu a pena e eu aproveitei pra comprar elas gente, essas escovas, elas desembaraçam o cabelo assim que parece que é mágica, é sério, é inacreditável por isso que eu falo que todo mundo tem que ter Outra marca que valeu a pena e tipo, essa foi do nada eu fui no shopping no dia da Black Friday e a loja Mundo do Cabeleleiro estava em promoção essa linha aqui da Vela, tipo, o shampoo custava R$150,00 e o condicionador R$150,00 de um litro e eu gosto de comprar porque dura muito pra mim quando eu cheguei lá, estava R$100,00 o shampoo e R$100,00 o condicionador e no site não estava esse preço, então assim, eu achei que valeu super a pena então, estou compartilhando essa dica se de repente você está no shopping, passa nessa loja pra ver se tem alguma promoção que eu acho que vale a pena também Outro site que estava valendo a pena também na Black Friday foi a marca Amandia, que é de produtos pra cabelos que eles têm coisas bem boas e um preço acessível eles, no fim do dia, demorou um pouquinho isso eu acho que já era 5 horas, 6 horas eles soltaram um cupom de 20% de desconto e eu gostei, comprei alguns olhinhos deles comprei cronograma capilar deles e eu achei que super valeu a pena e aí agora já falando de coisas que não é de skincare mas eu acho que também vale a pena se você adora, se você é fã da linha Life, da Vivara vale super a pena o desconto deles mas a dica, gente, entra meia noite no site deles porque esgota muito eu já cheguei a comprar a pulseira deles com 50% de desconto e eu achei que valeu a pena tipo, tinha brinco, anel, berloque tinha muita coisa em promoção mas nem tudo era com 50% de desconto mas vale a pena eu acho que a Vivara tem um precinho bem bom na Black Friday e outra coisinha que também não é skincare não é maquiagem se de repente você tem a máquina de café do Outigusto o site deles vale muito a pena pra você comprar as caixas de cápsulas tende a ser mais barato que no mercado tipo, eu acho que uma caixa geralmente custa de 23 a 25 reais eu já cheguei a comprar por 16, 17 no site deles então vale a pena mas essa daqui esse daqui é um site que você tem que entrar logo porque às vezes o estoque acaba rápido às vezes enche o saco que eles te dão uma senha que você tem que entrar tal horário pra poder comprar que passou daquele horário você não consegue mais aproveitar as promoções então também vale a pena e outra coisa que vale um pouquinho a pena é o site da Schultz encontrei dois tênis o ano passado que eu tava de olho eles colocaram uma promoção tipo, acho que tava 50 reais mais barato e ainda tinha o cupom de 15% de desconto não, o cupom não eles já estavam calculando 5% off no preço e eu achei que valeu a pena e aí gente, tem outras coisinhas que aí você tem mais que ficar de olho mesmo que é Beleza na Web Época Cosmética e os sites das farmácias tipo, pra skincare tem que acompanhar porque eles sempre soltam algumas coisinhas que valem muito a pena a promoção como Droga Raia Drogaria São Paulo então assim, fica de olho porque vai ter promoção eu acho, tá? gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês minhas diquinhas pra você aproveitar melhor a Black Friday se você gostou desse vídeo me ajuda e se inscreve neste canal e se você também tem uma mega dica pra compartilhar me conta aqui embaixo nos comentários que eu também quero saber tá bom gente? um super beijo e até o próximo vídeo tchau